E aí, o que é que tá? Então, ferrou tudo então. Não, e é isso que eu tô falando. Não tem como você mais gravar com a gente. Fala, moleques e bonecas. Beleza? Rezende, viu? Aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem épica demais. Eu tenho certeza que vocês vão arrachar o bico, mano. Vocês sempre gostam de trollagens onde eu expulso alguém da casa, né? Exatamente. Eu já expulsei amigos meus, já expulsei amigas minhas, Já expulsei até a minha namorada esses dias. Inclusive, se você não assistiu, tá aqui o link, tá? Pra você assistir. Foi muito, muito, muito engraçado, ok? E hoje eu vou expulsar a Gabi. Exatamente, galera. A Gabi que tá gravando com a gente no Meninos vs Meninas. Pô, ela é tão de boa, tal. Ela é tranquilona, na dela. Eu quero ver como que vai ser a reação dela quando eu chegar pra ela e falar assim. Gabi, você tá expulsa. Aí ela vai perguntar assim, por quê? Porque você tentou me beijar. Exatamente, galera. Eu vou falar que ela tentou me beijar. Em alguma das thumbnails que a gente faz, tipo, próximas assim e tal, né? Eu vou falar que eu senti que ela tava querendo alguma coisa ali. Ela tava querendo me beijar, entendeu? E aí, mano, eu quero ver o que ela vai falar, o que ela vai fazer, fechou? Então, vamos que vamos. Eu quero que vocês arrebentem o dedo no like, mano. Arrebenta o dedo no joinha e fica ligado nesses horários, meio-dia, duas, seis e oito. Por que que eu preciso que vocês venham no canal nesse horário? Porque o YouTube não tá mandando notificação pra vocês. Então, vem no YouTube, vem aqui no canal nesses horários. Anota no teu braço, assim, ó. Tatua no teu braço, assim. Meio-dia, duas, seis e oito, tá? Aí você vem aqui assistir os vídeos, porque só tem vídeo legal, ok? E é isso. Outra coisa é se inscrever no canal, mano. Se inscreve, porque a gente tá chegando a 19 milhões. A gente tá na reta final. Então, vamos. Eu quero chegar agora, no meu aniversário. Então, por favor, velho. Nossa, divulga muito. Divulga muito. Faltam três dias pro meu aniversário. Então, por favor, divulga muito. Fechou? É isso aí. Outra coisa aqui, ó. Livrão do Resendão. Livrão do Resendão tem que estar na mão. Então, compra. Pede pro seu pai, pra sua mãe comprar pra você. Esse livro é o melhor livro de todos que eu já fiz. Então, cara, você tem que ter. Juro, você tem que ter. Olha só. Fotos super legais. Né? Cara, tem histórias. Tem ilustrações. Cara, tem muita, muita, muita coisa legal. Então, por favor, pede pro seu pai, pra sua mãe. Comprar que eles também vão ler, ok? É isso aí. O último negócio é me seguir aqui no Instagram. Instagram.com.br Lá eu vou estar postando a partir de hoje nos meus stories, tá? Ah, tudo que a gente grava, tudo que a gente faz e tal. Tá? Então, segue lá. Fica ligado nos stories. Agora, vamos que vamos. Vamos posicionar a câmera em algum lugar e chamar a Gabi pra uma leve conversinha. E aí, que eu quero conversar com você um negócio e tal. O que foi? Ai. Um negócio que aconteceu. Tipo assim... Eu nem cheguei a comentar com a Virgínia pra não dar problemas maiores, entendeu? Mas, sabe naquele vídeo onde... Qual que foi o vídeo? Acho que foi o dado? O primeiro que a gente gravou. O primeiro que a gente gravou? Acho que foi o primeiro. Ou foi o outro, né? Enfim, algum dos vídeos a gente fez uma thumbnail de beijo, né? Aí a gente chegou próximo e tal. E aí eu vi que teve alguma coisa diferente. O que foi que fez diferente com você? Entendeu? Eu senti que você teve alguma coisa, não sei, o jeito que você fez foi diferente comigo. Diferente de que você viu? Não sei, você pegou assim o meu rosto e tal... Para a thumb? Entendeu? Eu não sei. E aí eu fui perceber e a gente fez mais uma thumb de beijo. Sim. E aí eu vi que você tentou me beijar. Que? Na thumb. Como assim? Te beijar? Você tá louco? Sim. Na hora que a gente chegou perto, eu vi que você fez assim. E eu... Você tá louco, cara? Não. É que tu fala que você tá indo em movimento, não é? Sim. Então... Mas eu não estaria inventando um negócio desse, entendeu? Para falar com você. Eu prefiro... Prefiro falar e tal. Eu não falei com a Virgínia. Você tá louco. Porque... Prefiro. Não, não. Eu vi que você teve a intenção de me beijar. Como, velho? A gente namora. Você namora... E você também. Eu também. Exatamente. Por isso que eu decidi não falar com ela. Mas o que que acontece? Por isso... Né? Por essas coisas que aconteceram e tal... Você tava assim. Tava ouvindo ali. Como assim você tentou beijar ele, Gavi? É mentira, mano. Eu tô louco. Não. Deixa eu conversar com ela. Não. Eu tava ouvindo aqui agora pra tu saber. Tá louco, velho. Como assim você tentou beijar o Pedro? Você namora ele. É realmente... Não, mano. A gente tá falando da Thumb. Ele falou que eu tentei beijar ele numa Thumb. Ele tá louco? Ele namora você e numa Thumb. Ele namora você e numa Thumb. Ele namora você e numa Thumb. Também que ela tá entendendo. Deixa eu conversar com ela. Eu quero saber. Eu vou explicar. Né? Numa das Thumb eu percebi que você tava diferente e aí eu fui notando isso. Numa outra Thumb eu percebi que ela tentou beijar. Entendeu? Ela tentou chegar um pouco mais perto. Não foi. 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 Você sabe que foi. Mano. A gente faz tanto em movimento. Faz o movimento. Só que uma coisa é fazer em movimento. Outra coisa é você tentar realmente se beijar. Você sonhou isso bicho. Não é possível. Tô falando sério. Taria brincando com um negócio desse. Entendeu? E aí. Não. E é isso que eu tô te falando. Não tem como você mais gravar com a gente. Não tem como você gravar com a gente. Porque vai ficar um clima ruim entre você e ela. Entendeu? Entre eu e você. Todas as vezes que a gente for fazer uma Thumb de beija. É. Eu vou ficar com isso aí. Eu conheço a Regina há dois anos. Acho que eu falei isso com ela. Não sei. Entendeu? Não sei. Nossa. Eu tô tão nervosa. O negócio é tipo assim. É. Não tem como. Porque imagina. Se a gente for fazer uma Thumb de beijo. Eu vou ficar com você. Eu concordo. Se isso fosse real. Eu concordo. Se isso fosse real. Eu vou ficar com você. Eu concordo. Se isso fosse real. Entendeu? Não. Tipo. Realmente. Não. Esse cliente tá falando. Como é que eu vou fazer. Realmente. Eu não invento um negócio. Esse ator. Eu nem invento um negócio. Esse ator. Como assim. Entendeu? Olha o tanto de garota que já passou aqui. Pra gravar com a gente. Quero ser um absurdo. Entendeu? Ser um absurdo, Pedro. Absurdo? Não. Eu também não acho um absurdo. Não. Tu pode acabar com o meu namoro. Você sabe, né? O quê? Qual é essa tua ideia aí? De que eu tentei te beijar. Tá doido? Não. Mas eu tô só falando o que aconteceu. Mas não aconteceu, querido. Você se aproximou. Entendeu? Você se aproximou. E eu tava assim. A gente tava com o Zé Natal. E você fez assim, ó. E eu... Em movimento, meu querido. Não foi pra te beijar. Ah, tá. Mas aí, né. Eu tô falando o que eu vi. Tô falando o que eu vi. Não posso... Sabe o que tava passando na sua cabeça. Entendeu? E eu senti que você quis me beijar. É o jeito que você colocou a mão no meu rosto. Foi porque tu já me dando bem, velho. Você tá confundendo as paradas. O que que a Regina vai passar de mim? Hã? O que que é? Fala aí, capô. Beijar com a Marta na mão. Sinceramente. Entendeu? Então, eu só peço que você arrume. Peço que você arrume as coisas lá e tal. E aí, a gente troca o passarinho. Cara, mas isso não existiu. Virgínia, vem cá, mano. Ué, fala o que, velho. Sei que fala o que. Eu tô totalmente desacreditada quando isso aconteceu. Entendeu? Então, você arruma lá essas coisas e a gente vai trocar o passarinho, tá? Pra não ter mais confusão. Caraca. Como assim, bicho? Como existiu isso, velho? Tá? Desculpa, mas... Mano, não tem sentido, Pedro. Você tá me abusando por uma coisa que eu não fiz e eu nunca faria isso, cara. Eu sei. Eu nunca faria isso. É... Enfim, eu acho melhor a gente não prosseguir nisso. Tá? Mano, mas não... Não tem sentido, Pedro. Não tem sentido, cara. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu tô te falando. Nunca eu faria isso com a Virgínia. Nunca eu faria isso contigo também. Isso aqui é profissional, cara. Mas enfim... Pode ir lá com as nossas coisas que a gente faz. Não, vamos lá com as coisas, pô. É óbvio. Como que vocês vão cuidar assim de mim? Tá. Eu nunca farei isso, cara. Eu nunca farei isso. Eu te juro. Não existe. Não tem possibilidade. Porque eu namoro, tu namoro. Eu respeito muito o namoro de vocês como vocês vivem de um ano mãe. Não foi isso que pareceu. É uma posição não ridícula isso, Pedro. Não foi isso que pareceu. 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 Não foi isso que eu moro, velho. Só tá... Deu dó, hein? Deu dó. Não sei se eu nem falei nada. Eu só saí. Tá alto em dó. Hãão. Calma. Olha o meu coração! Nossa, fala sério, mano, você é muito antário! Fala assim! Ai, vocês são um antário! Não, fala assim! Não, é sinceramente! Mandei, mandei o resposta! Olhei no olho dela e falei, você tentou me beijar! Nossa, você é muito forte pra fazer um treino desse, né, bicho? Vou, vou, vou! Eu nem falei nada, só saiu de novo! Você só se faz! Você para! Não, eu fiquei concentrosa, cara! Ela tá filando na minha cara, né, mano? Calma! Eu falei, não, o Pedro pode ser maluco, tudo bem! Mas assim, é controlado! Você que pensa! Enfim, galera, se inscreve no canal pra você não perder nada, tá? Se inscreve! Mano, falta pouco pra gente! Falta muito! Falta muito! Falta muito! E aí, tipo assim, a hora que a gente chegar a 19 mil... Você tá entendendo, hein? Que falta um passo pra gente! Vou ficar descurado aqui! Mano, aí... Véi! Juro, se inscreve! Se inscreve! É isso! E lembra que sai vídeo meio-dia, duas, seis e oito! Fechou? Esses horários vocês tem que ter na mente! Lá dentro do cérebro lá! Porque o YouTube não manda vídeo, então vocês tem que vim! Vem aqui, assiste e depois vamos embora! Bota o descritador de celular! Exatamente! Anota no braço, tatua, risca... Enfim, faz tudo isso! Fechou? Então, é isso aí galera! Um beijo pra todo mundo! Segue a gente no Instagram! Segue, segue, segue! Você falou da meta de likes? 100 mil likes! Eu vou me fingar, mano! Não! Dessa vez vai ser pesado! Querida! Segura! 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 Ah, mas eu não vou! Mas eu não vou segurar essa vez! Coitada! Aham! Cabe, eu tô com ti! Boa, amiga! Obrigada pelo apoio! Obrigada pelo apoio! Muito obrigada! Ai, eu mereço! Ó a vela aqui! Tá por trás e vejo na frente! É que eu sou teen! Então, enfim galera! 100 mil likes! 100 mil likes! 100 mil likes! Eu vou! Eu vou! Eu vou te falar! Eu vou arregaçar! Não! Mas que isso? Eu vou arregaçar! Então, é isso! Tá bom? Um beijo pra vocês! Valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui que são trollagens épicas demais! Lembra também do Livrão do Rezendão que tem que estar na mão! Então pede pros seus pais comprarem na livraria! Lá em qualquer livraria do Brasil! Tá muito legal mesmo! E lembra de me seguir no Instagram! Instagram.com.br Segue lá, curte, comenta! Se você fizer isso, eu vou te seguir de volta! Tchau! Tchau!